Bom pessoal, estou aqui no trabalho, estou aqui na cantina, vou jantar aqui, hoje estou fazendo horas extra, trabalhei de manhã, vou trabalhar à tarde, estou trabalhando como maquinista aqui, e normalmente tenho direito à comida, quando você trabalha como maquinista você tem direito à comida. Veio comida aqui, é o nome da empresa, é comida chinesa, entendeu? Comida chinesa, então vou jantar aqui pessoal, muita comida, olha, aqui a gente, quando a gente faz horas extra, a gente ganha comida, jantar, olha, muita comida aqui gente, muita comida mesmo. Então vou jantar aqui no trabalho, olha que muita comida gente, arroz, tem aqui frango, muita carne, carne aqui, carne aqui, carne aqui, comida que dá para três pessoas, aqui tem fanta, aqui tem isso, tipo bolacha, ou bolo, ou o que, salgado, e tem isso, entendeu? Ovo, arroz, e essa comida é bem carne, comida chinesa aqui, entendeu? Olha, estou aqui, no trabalho gente, aqui na cantina, olha para isso, aqui na cantina gente. Bom dia pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês, bom pessoal, bem-vindo aqui, mais um vídeo aqui no canal, quem fala aqui é Tony, fala do Holanda, estou aqui no trabalho, hoje estou fazendo o trabalho de maquinista, como outros dias, estou aqui trabalhando na máquina, controlando a máquina, então ajuda esse canal a crescer, para fortalecer esse canal, deixe o seu like, para fortalecer o canal, você que não é inscrito, se inscreve no canal, vamos ao vídeo, hoje vou falar para vocês sobre as vantagens de trabalhar na indústria, e uma das vantagens que você está vendo aqui, comendo aqui muita comida, tudo gratuito, entendeu? E, antes de começar o vídeo pessoal, deixe o seu like, inscreve no canal, e antes de começar esse vídeo, antes de falar para vocês todos os benefícios de trabalhar na indústria aqui na Holanda, vamos viajar até Dubai, vamos viajar até Dubai, fazer um pequeno passeio, e lá vou mostrar para vocês, um pouco de Dubai, um pouco de história de Dubai, e voltarmos para o vídeo, então, vamos para a praia de Jumeir Beach Residência. Hoje em dia, oi ,, é um pouco da natura, Aquele venda é gelado. sorvete, água de coco água, tudo se eu quiser você paga mais você paga uma boa massa pra comer ou beber, entendeu? isso aí vou jantar aqui estou no trabalho e hoje vou falar pra vocês sobre trabalho aqui na indústria as vantagens de trabalhar na indústria uma das vantagens é isso quando você faz o registro você ganha comida uma das vantagens de trabalhar na indústria quando você faz o registro você ganha comida e muita comida gratuito, você não paga a empresa que paga hummm olha muita comida gente muita comida olha aqui gente uma das vantagens de trabalhar na indústria é que você quando você faz o registro você ganha comida e muita comida você escolhe eles dão uma lista você escolhe o que você quer comer e na indústria a grande vantagem de trabalhar na indústria é que o seu salário sempre aumenta quando você faz o registro isso é todo mundo que trabalha na indústria tem esse benefício não importa o que você faz na indústria ou você trabalha na limpeza ou você trabalha na pintura ou você é eletricista ou você é mecânico não importa todo mundo na indústria todo mundo que faz o registro o salário aumenta quando você faz o registro o salário aumenta por exemplo eu ganho 13 e 46 quando faço o registro eu ganho quase 17 euros já falei no outro vídeo 16 e 83 quando eu trabalho sábado todo mundo que trabalha sábado aqui na qualquer indústria todo mundo que trabalha sábado por exemplo eu ganho aqui 13 e 46 sábado ganho 20 euros por hora domingo também ganho 20 euros por hora então esse é um grande benefício que você tem na indústria porque na indústria você tem um salário mínimo que é o salário normal que você ganha você tem um salário médio e um salário máximo que é sábado e domingo sábado você ganha mais domingo você ganha muito mais ainda entendeu? essa é a vantagem do trabalho na indústria e outra vantagem é que na indústria você trabalha menos e quando mais você ganha o trabalho que você ganha mais na indústria você faz menos trabalho por exemplo quando você trabalha por exemplo você faz o registro na indústria quando você faz horas extra na indústria você quase não faz nada é pouco trabalho você quase não faz nada é só pausa, pausa, pausa e você ganha mais quando você trabalha sábado você trabalha menos ainda você ganha mais que horas extra ainda quando você trabalha domingo você trabalha menos ainda que sábado você ganha mais que sábado ainda quando mais você ganha você mais menos trabalha na indústria assim quando mais você menos você trabalha mais você ganha E a grande vantagem de trabalhar na indústria é que você ganha bem, você não tem um salário fixo, entendeu, você não tem um salário fixo, quanto mais você trabalha, mais você ganha, você paga mais imposto, mas isso é benefício para você no futuro, porque você recebe, quando você fizer a declaração de imposto de renda, o governo te dá esse dinheiro de volta. Isso também é top. Na Holanda, quanto mais imposto você pagar, é melhor para você. E você vai receber os benefícios depois. Se você não trabalha na Holanda, você não ganha nada. Você não ganha benefícios. Se você não trabalhar na Holanda, você não ganha os benefícios. Você ganha um salário. Todo mundo que vive na Holanda ganha um salário. Todo mundo não ganha um salário, mas se você não trabalha, você tem menos benefícios. Se você não trabalha, você tem mais benefícios. Então, quanto mais você trabalha, mais imposto você paga, mais benefícios você tem. Aí o governo fala, esse rapaz contribui muito para o governo. Ele paga muito imposto. Então, é melhor para você. Uma das vantagens de trabalhar na indústria, gente, é você ter muitas pausas e fazer um trabalho e você trabalha muito pouco. Trabalha leve. Você tem mais benefícios, mais direitos. Quando você trabalha na indústria na Holanda, você faz pouco trabalho. Você não cansa. Você não faz trabalho pesado. Você não faz trabalho cansativo. Dificilmente você cansa. Você pode fazer muitas horas por dia, 14 horas por dia e você nunca fica cansado. Entendeu? E sempre trabalha de grupo. Ninguém trabalha sozinho. Sempre é um grupo. Sempre em equipe. A gente trabalha sempre em equipe. Hoje estou sozinho porque estou na máquina. Na máquina é uma pessoa só. E trabalho é fácil. Você não faz nada. É só controlar a máquina. É só olhar para a máquina. Com os produtos. Normalmente, na indústria, ninguém trabalha sozinho. Por causa da segurança. Todo mundo trabalha em grupo. Na indústria, sempre tem uma equipe. Não importa o trabalho que você vai fazer. Limpeza, pintura. Sempre tem duas pessoas trabalhando junto. A gente trabalha sempre em equipe. O que facilita muito o trabalho. Você não faz muito trabalho. Não tem trabalho cansativo. O trabalho é descansado. O trabalho é fácil. O trabalho é leve. Você nunca cansa. Você pode fazer 14 horas por dia que você nunca se cansa. Você nunca chega em casa cansado. Diferente de outro tipo de trabalho. E outra vantagem que a indústria tem sobre outros tipos de trabalho. Por exemplo, quando você trabalha na indústria, o seu salário aumenta. Dependendo da hora que você vai trabalhar. Por exemplo, se você trabalhar à noite na indústria, você ganha mais que de dia. Se você trabalhar sábado, você ganha muito mais. Se você trabalhar domingo, você ganha muito mais agenda que sábado e que hora gesta. Então, tem esses benefícios. Quando você trabalha na indústria, você tem um salário mínimo. Você tem um salário médio. E você tem um salário máximo. Você começa a trabalhar de manhã, você tem um salário mínimo. Você faz hora gesta, você tem um salário já médio. Você trabalha sábado, você já tem um salário máximo. Você trabalha domingo, você tem um salário maior. Então, o seu salário está sempre aumentando. A medida que você faz hora gesta, o seu salário aumenta. Entendeu? Quando você trabalha ferreado também sempre, o seu salário aumenta, gente. Indústria, a vantagem é que você não tenha um salário fixo. Você pode ganhar hoje 2 mil, 2.200, 1.400, 1.400. Nunca você sabe quando você vai ganhar. E uma coisa boa da indústria, uma grande vantagem, quase todo mundo que trabalha na indústria, o seu salário é semanal. Você não ganha o seu salário mensal. O seu salário é sempre semanal. A maioria das pessoas que trabalham na indústria, o seu salário é semanal. Eles pagam por semana. Toda semana você tem dinheiro no banco. Entendeu? Isso também é uma vantagem muito boa para o seu salário na indústria. Tchau, tchau. E aí